Tá aqui? Rapaz, a matéria que a gente falou agora há pouco. A Ana Linha entrou por telefone no bairro das Quintas, o carro desgovernado na ladeira que atropelou duas mulheres, ela não entrou por telefone, eu não pedi pra ela vir correndo. A matéria já tá editada, bota no ar. Esse Santana com placas de touros estava estacionado em frente a uma oficina no bairro das Quintas. O proprietário do veículo disse que parou para consertar o freio de mão, quando o carro desceu à rua. Eu botei ele por cima da calçada com o jogo feito e passei a primeira. Aí ele desceu, desgovernado, sozinho. Quando eu dei as costas, eu saí pra tomar um copo de água na oficina do rapaz, estava na oficina da oficina. Aí ele desceu, desgovernado. O carro parou nos pilares dessa escola, mas no meio do caminho ainda atingiu Franci Cleide Serafim e a filha, Tainá Serafim da Silva, que foram levadas pelo serviço móvel de urgência, muito machucadas. Ela vinha do colégio e minha filha tinha que tirar os documentos da minha mãe, Cleidinha. Aí vinha ela e Ketra. Aí os outros dias vindo do colégio, só que não bateu nos dois. Dentro do veículo ainda estava o filho de sete anos do condutor, mas ele não sofreu nenhuma escoriação. Olha, as varejas incomodam em qualquer idade. E mesmo quem nunca teve o problema pode começar.